Agora eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre prevenções, exatamente. Você com certeza, em algum momento, você que tem pet, você é papai e mamãe de pet, em algum momento já passou por aquele momento que o seu pet apareceu ali com uma pulga ou um carrapato, você ficou assim sem saber o que fazer. E a gente aqui no Universo Pet tá pronto pra passar a melhor dica pra você. E a gente foi conversar com uma veterinária que passou várias dicas referentes a pulgas e carrapatos e dicas de como prevenir isso acontecer com o seu pet. Confere aí, porque essa entrevista você não pode perder. Fala, meus amigos do Universo Pet, tudo bem com vocês? Olha, nosso tema de hoje é muito interessante. A gente vai falar sobre pulgas e carrapato com a doutora Juliana, exatamente. Ela vai explicar detalhes e cuidados, prevenções que você deve ter com o seu pet na sua casa, na sua residência. Doutora, tudo bem? Tudo bom, gente. Tudo bom, César? Tudo bem, doutora. Agora a gente vai bater um papo referente a um problema que acontece muito aqui no nosso estado. Tenho certeza que aqui no consultório você deve receber muito desses clientes. Agora fala pra gente a forma correta de prevenir. Todo mundo, muita gente assistindo a gente agora e tá pensando assim, eu nunca tive pulga nem carrapato em casa, mas tem que fazer a prevenção. Fala pra gente. É essencial que a gente faça a prevenção dos nossos pets, né? Aqui em Teresina, no nosso estado, é tudo que eles, esses pequenos ectoparasitas, querem pra se proliferarem no ambiente. É um clima quente e úmido. Então, o que a gente tem que fazer? Prevenir. Qual é a forma de prevenção, né? É comprimidos. Então, existem alguns produtos que a gente consegue prevenir contra pulgas e carrapatos. Além de comprimido, nós temos também os produtos tópicos, né? Que existem aí no mercado. Doutora, agora tem muita gente se perguntando. Nossa, prevenir, tudo bem. A gente aprendeu agora. Agora, quem já tá com uma casa, com um apartamento, de repente, já tá assim, de uma forma que perdeu o controle. Já tá saindo pulga, carrapato dali, já aparece no cãozinho. O que fazer quando realmente já se perdeu o controle daquilo? Pronto. Além de fazer o controle no pet, a gente também tem produtos que a gente faz o controle no ambiente, certo? E esses produtos, eles podem ser vendidos nas farmácias e qualquer dúvida, você pode chegar ao veterinário e perguntar. Doutora, agora a gente sabe que tem alguns exames aí que é importante estar fazendo em forma preventiva. Se você viu uma pulga ou um carrapato, é importante fazer. Até de repente, se viu o cãozinho do amigo ali, que tem uma pulga, tem um carrapato, de repente, o seu pode ter passado ali, picado e ido embora e o cão pode estar contaminado. Quais os exames específicos para fazer, assim, quando o cliente, quando o tutor, quando o papai e mamãe de pet estão com suspeita? Certo. Quando a gente observa apenas um ectoparasita, um carrapato, ele já é suficiente para passar vários tipos de doenças para o seu pet. Inicialmente, você tem que vir ao veterinário para a gente entrar aí com alguns exames. Um hemograma, um teste rápido, né? E aí, dependendo do hemograma, dependendo também da fase em que o animal esteja, a gente já aprofunda um pouquinho mais esses exames. Doutora, agora falando desse tema, a gente sabe que nesse período tem muita gente aderindo pequenino ali, adotando um pet, colocando como membro familiar. No momento que chegou em casa, é importante que já faça essa prevenção. Explica para a gente a idade inicial que pode ser feita, né? Para poder já iniciar bem cedo, mais cedo possível, essa prevenção. Bom, nós temos produtos aí no mercado que a partir de dois meses ou de 1,3 kg, a gente já consegue fazer a prevenção desse animal. Então, bem jovenzinho, já bem no início, adquiriu o animal, já pode trazer no veterinário para a gente tentar ajustar ou a dose do comprimido ou a idade do animal. Doutora, e na situação? A tela popular, que todo mundo fala e conhece, doença do carrapato, né? O cão de repente fez os exames preventivos ali, descobriu o que está com a doença. Como fazer o tratamento? Como que se inicia esse tratamento? Conta sobre isso para a gente. Pronto. A mais comum doença do carrapato é chamada de herliquiose, tá? Mas nós temos outras doenças que o carrapato também pode passar. A mais comum é a herliquiose, tá? O tratamento é feito com antibiótico, anti-inflamatório, dependendo também dos resultados dos exames, se o animal apresentar uma anemia, a gente entra aí com algumas vitaminas e imunoestimulantes. Quais são as mais doenças que o carrapato pode transmitir? A mais comum é a herliquiose, mas nós temos a anaplasmose, nós temos a hepatosum, babésia, que podem ser encontrados também no exame de hemograma. Bom, doutora, e agora? Fala pra gente o que você indica, assim? Tem muita gente aderindo ao PET agora e vem agora, a gente deu a recomendação para quem está levando o pequenino para casa, mas tem muita gente que já tem PETs idosos, né? Que, assim, de repente, descobrindo uma doença dessa, é uma situação mais frágil ali que o cão está, né? Assim, na sua idade acima de 10 anos, de repente, ele já deve ter um cuidado a mais, exames preventivos até em outros sentidos também devem ser feitos, né? A doença do carrapato, ela também atinge animais idosos, né? Ela não diferencia idade e nem sexo. Ela atinge tanto animais jovens, filhotes, jovens e adultos, além dos idosos também. Só que os idosos, César, por eles serem idosos, a resposta imunológica deles é um pouquinho mais lenta do que um animal adulto. Então, a gente precisa ter uma observação um pouquinho mais profunda em relação aos animais idosos. Doutora, agora eu quero perguntar, acho que muitos que estão assistindo a gente agora têm essa dúvida. Os gatos, os felinos, eles podem ter pulga ou carrapato? Sim, os felinos, os gatinhos, eles podem sim apresentar tanto pulgas como carrapatos. E também a prevenção é da mesma forma. Nós temos aí no mercado vários produtos que a gente pode utilizar em felinos, né? Principalmente aqueles óleos que a gente passa no dorso, tal, pra dar uma aliviada nas pulgas e prevenção também. Doutora, explica pra gente a pulga e o carrapato, né? Como eu falei, tem muita gente que tem aquela... Qual a transmissão da doença? Um transmite uma doença, outro transmite outra doença, transmite a mesma doença. Como que acontece isso? São doenças diferentes, tá? O carrapato, ele passa doenças totalmente diferentes das pulgas. E é, eu quero deixar aqui, a importância de deixar a prevenção mesmo contra os dois, tá? A doença do carrapato, ela é um pouquinho mais exacerbada nos sinais clínicos do que a doença que as pulgas passam. Olha, doutora, agora eu fiquei com uma dúvida aqui, a gente sabe, o nome do programa é Universo Pet, então a gente sabe que o Universo Pet é todos os pets aí e tem muitos amigos que estão assistindo, tem outros que não é cão nem gato. Pug e carrapato, também pode atingir alguns outros animais ou só o cão e só o gato? Sim, podem sim, atingir vários outros animais. Dependendo da espécie, dependendo também dos animais, eles podem ser atingidos. Por exemplo, o carrapato, ele atinge bovinos, né? Equinos também. As principais recomendações que você tem pra deixar pros amigos aí que estão acompanhando a gente, tem muita gente aí que tá querendo cuidar do seu pet da forma correta, porque é uma doença que não é legal, a gente sabe que ninguém quer passar por isso agora. Então, passa aquela recomendação, foque pros amigos aí que estão nos assistindo. Certo. A recomendação que eu passo, gente, é a prevenção, tá? Um carrapato já é suficiente pra passar a doença do carrapato. Então, qual é a recomendação principal? Prevenção, tá? E manter o medicamento do carrapato em dia. Isso é muito importante. Doutora, muito bacana o nosso bate-papo de hoje. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você hoje. Vamos marcar outros encontros pra passar mais esclarecimentos para os amigos que ficam aí sempre curiosos pra saber o que a gente vai falar, qual tema vai ser no Universo Pet. Doutora Juliane, muito obrigada. Obrigada, César. Obrigada pela atenção e eu fico à disposição, qualquer coisa. Estamos sempre juntos aqui e você fica aí, porque o Universo Pet tem muitas novidades pra você.